Fala galera do Facebook, Joarlão mais uma vez com seus vídeos, beleza pura? Meus amigos, eu onde mais nada quero pedir para vocês que compartilhem junto comigo Eu vou aqui fazer uma reivindicação para a Prefeitura e diretamente a Secretaria de Obras E você que está me assistindo nesse momento, que você compartilhe para que esse vídeo chegue até a Secretaria de Obras da nossa cidade, beleza? Nós estamos passando, eu já fiz, estou mais de um ano fazendo um vídeo a respeito da Rua Comandante Assis E infelizmente, da travessa da Comandante Assis e a Rua Maria Gorete Não tem mais condição de se trafegar, nem em carro, nem andando Nem mais de maneira nenhuma está tendo as condições de fazer os seus moradores andarem nas suas ruas normais, beleza? Então eu estou fazendo aqui, vou fazer, começar a filmar aqui na esquina da Maria Gorete com a Comandante Assis E vocês vão ver o mutueiro de lixo, a mutueira, a gente não sabe o que está acontecendo na Secretaria de Obras Eu já venho pedido há mais de um ano sobre isso, fazendo vídeo na internet Já fui na época do secretário anterior, infelizmente não consegui resposta Não quero bater de frente com o senhor prefeito Mas eu não posso deixar que isso fique a mercê dessa forma que nós temos Nós temos pessoas idosas que trafegam por aqui, então eu vou começar a mostrar a imagem para vocês Alô meus amigos, eu antes mesmo de continuar essa matéria, de finalizar essa matéria Eu tive uma resposta do senhor Pedro Coelho, prefeito da nossa cidade de Castanhal Na qual eu desejo para ele todo sucesso como administrador do nosso município É que ele, amanhã, no sábado, ou no máximo na segunda-feira Ele estaria com as máquinas trabalhando para recuperar esse perímetro aí que não está nada bem, beleza? Então vamos aguardar, mas mesmo assim segue a matéria que nós gravamos hoje, nesta quinta-feira Um abraço! Maria Goretti, aqui infelizmente está uma condição precária de ver o povo trafegar, lixo para todos os lados Então eu vou impedir para vocês, que vocês me ajudem a fazer essa matéria que a gente chega até a Secretaria de Obras Várias matérias sobre esse lugar, eu acho que fizeram uma obra excelente que foi o Salgado Grande Mas infelizmente a obra trouxe outros transtornos para o senhor, quer falar alguma coisa? Com certeza, com certeza Nós estamos aqui, eu moro há 28 anos aqui na rua Comandante Assis A nossa rua era esfaltada De encher, enchia Mas a água passava logo O problema aqui agora, olha como está a nossa rua, cheio de buracos, tivemos que fechar ali E é água direta aqui para nós aqui E nós já moramos há 28 anos aqui e não é resolvido O prefeito, no dia da inauguração do canal Salgado Grande Ele prometeu que vinha fazer a nossa rua Que ele falou para nós que ele já tinha para onde escorrer a água da rua Comandante Assis Mas até agora não foi feito nada Vou mostrar alguns pedaços para vocês Aqui a situação Que está essa parte totalmente intrafegável Precisamos que a administração pública, que a secretária venha ver o que pode fazer por esse setor aqui Precisa ser, isso aqui é a rua Comandante Assis Bom, isso aqui já foi a população que é reivindicando O único jeito de tentar chamar a atenção É da secretária de obra de Castanhal Que para ver se tomou uma providência a respeito dessa rua aqui Foi infelizmente tampando e deixando inviável o tráfico por aqui Então pessoal, que vocês possam olhar com mais carinho Eu já estou na terceira vez que falo sobre essa matéria Sobre esse assunto aqui Mas infelizmente a gente não consegue ser atendido Não sabe qual é o motivo Se é político, ninguém sabe o que é Mas não sai Eu não vou continuar até o final Porque não é necessário Na verdade seria bom mostrar todas as partes Isso aqui já está com um dia de sol secou E aí acaba sumindo um pouco da água Mas olha a condição Como é que a população, pessoas de idade, pessoas cadeirantes Tem possibilidade de trafegar numa rua como essa Como é que se de repente um senhor de idade passa com problema de covid Vai poder sair Aqui não tem condição mais nem de passar ambulância É muito difícil Nós temos que fazer Que a autoridade da nossa cidade de Castanhal Eu quero pedir ao senhor prefeito, ao meu amigo Landry Que olhe com carinho para esse perímetro aqui Nós precisamos melhorar essa condição Isso aqui é o direito de ir e vir Mas qual é o direito de ir e vir se no caso não tem como se passar? Se acontecer alguma coisa aqui com um morador que precisa sair rápido E não tem como acionar uma ambulância Que às vezes está faltando ambulância Por causa de tantos problemas Que infelizmente nós sabemos que não é Castanhal Mas é toda a humanidade que está passando por um problema do covid Como é que alguém pode sair aqui Carregar uma pessoa de idade? Se for uma pessoa que for de peso Que seja obeso Como é que vai carregar numa lama dessa? Meu amigo, nós precisamos ter condição De ir e vir Mas não desse jeito E eu quero pedir para vocês que me compartilhem Me ajudem Se você conhece a secretária de obras Que você acione esse vídeo Seja compartilhado Para poder chegar até a situação Nós não estamos pedindo asfalto Nós queremos pelo menos Que organize essa situação aqui Isso aqui precisa Se você não consegue colocar asfalto Mas vocês conseguem colocar pissarra Você tem condição de melhorar sim Essa condição aqui que o povo está tendo Aqui no bairro do Netama É a última vez que eu faço uma imagem como essa Na próxima a gente vai ter que fazer Uma reivindicação mais pesada Para chamar não somente a atenção Da Autoridade de Castanhal Mas quem sabe de todo o Brasil Beleza? Pessoal, fica o meu abraço do Joerlan Da Fera da Serra de Castanhal Que vocês me ajudem Compartilhem Para que nós chegamos à nossa autoridade E que com isso nós possamos também Realizar a obra dessa rua Meus amigos E para completar ainda mais Para se completar ainda mais Nós temos aqui esse terreno aqui Que está ansioso Um terreno baldio Onde aqui Aqui é capaz de esconder até uma carreta Imagine cobra Né? Nós temos aqui ao lado uma professora Que mora bem ao lado Um lugar que está se tornando de risco Porque ela pode De repente Alguma cobra invadir a sua casa Ou picar alguma criança Ou sabe Deus um adulto também Beleza pessoal? Me ajudem Vamos compartilhar Para a gente chegar à nossa autoridade Eu tenho certeza que o senhor prefeito Como ele está nesse tempo Ausente da prefeitura Por causa que ele esteve infectado do Covid Vamos ajudar para que a nossa autoridade Nos ajude a resolver essa situação Tchau 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 Tchau